Agricultores familiares atingidos pela estiagem no Rio Grande do Sul vão ter mais facilidade para pagar financiamentos. Isso depois de um decreto assinado ontem pelo presidente Lula. E depois de um dia de encontros no Palácio do Planalto, a expectativa é sobre a aprovação na Câmara do regime de urgência para o projeto de lei da nova regra fiscal. Após reunião com líderes do partido MDB no Palácio do Planalto, o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, afirmou que o governo considera equilibrado o texto final da nova regra fiscal, depois das mudanças feitas pelo relator, deputado federal Cláudio Cajado. Chegamos numa proposta que consideramos equilibrada, que reafirma o compromisso com a responsabilidade social e a combinação da responsabilidade social com a responsabilidade fiscal. Padilha disse ainda que a votação da urgência da nova regra fiscal deve ter amplo apoio na Câmara dos Deputados nesta quarta-feira e também na próxima semana, quando será votado o mérito da proposta. A proposta do marco fiscal, ela abre um diálogo, inclusive, com partidos que se declaram de oposição. Então nós temos expectativa, e já tenho ouvido isso de líderes também de partidos que se declaram de oposição, a vontade de estar junto na votação, seja no requerimento de urgência, seja no mérito, para que a gente possa aprovar. Vamos trabalhar para aprovar com a maior votação possível. A gente precisa de 257 votos para garantir a aprovação. A nova regra fiscal foi apenas um dos assuntos discutidos no Palácio do Planalto nesta terça-feira. Em um dia cheio de reuniões, o presidente Lula recebeu o ministro de Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, e assinou um decreto que garante um desconto de 25% em financiamentos de crédito rural para 24 mil agricultores familiares prejudicados pela seca ou estiagem em municípios do Rio Grande do Sul, que fizeram contratos por meio do PRONAF, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. Para isso, o governo liberou um crédito suplementar de 230 milhões de reais. O presidente Lula também nos pediu para, junto do Estado, fazer um trabalho agora de prevenção dos efeitos das secas para o ano que vem, que já é o terceiro ano de seca e pode ter uma seca o ano que vem, já que ela tem sido recorrente. Obrigado. 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 Obrigado.